Vá nos que adnão, vá nos que adnão Deixa o som da música fazer você dançar Por pedrinha morais, a festa não tem hora pra acabar Por isso solte o corpo, danse, danse, até se cansa A alegria da night é fazer, fazer vocês dançar Olhos quietos, olhos quietos Vá nos que adnão